Quanto eles pensavam que eu fui eliminado Meu reino de terror tinha apenas começado Melhor, pois agora eu retornei Muito pior, dentro do seu sonho Meu poder é maior, tente me matar Sou imortal, pesadelo é real Força sobrenatural Meu segredo é o desespero Minha porta de entrada é o seu medo Fazer minha vingança em você é o meu desejo Então seja bem-vindo aqui no meu pesadelo 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 Obrigado.